Hoje a visão está muito clara, nós temos visão e temos vista, a vista é o que eu enxergo nesse momento, está caótico o sistema. A visão vai potencializar o sistema no sentido de prejudicar ainda mais, por quê? Porque as pessoas não têm aquela consciência ainda, pensando que às vezes tem pessoas que pensam que é uma questão comunista, outras pessoas pensam que é uma gripinha, outras pessoas não deram importância e só vão dar importância na hora que chegar próximo da sua casa, com seus parentes, com seus amigos e isso está chegando e muito rápido. A juventude entendia que era só o grupo de risco e não é o grupo de risco, tanto que depoimentos de médicos, que o jovem ele é detectado com a Covid, de manhã, de tarde, no hospital, à noite anotei. Por quê? Porque não tem imunidade, porque não se cuida e as pessoas ficam ainda brabas quando a gente fala que nós temos que nos cuidar, prefeito Serão. Não, mas a responsabilidade atua, joga para o outro. Então, a responsabilidade é entrelaçada, não tem uma responsabilidade, não tem um culpado, tem aquele que iniciou o vírus na China e, de acordo com a literatura, comeu um animal silvestre, que é o chamado pangolim, e estava infectado com um vírus do morcego e aí aconteceu tudo isso através de uma zoonoses, uma doença que ele comeu crua a carne. E está o vereador Bruno, que é da proteção animal como eu, entende como cada um tem que estar no seu habitat, a gente não pode comer animal silvestre, cru. Mas, enfim, é o que está na literatura e é o que eu acredito dentro dos estudos do doutor Lair Ribeiro. O que acontece? O diretor Maurício Batara coloca que ações estão sendo executadas, mas desde 2019, quando eu assumi como deputado, a primeira bandeira foi a abertura total da nova ala. E eu estava fazendo um estudo rápido aqui, deputada Carmen, que nós já tivemos várias reuniões com o secretário de Estado, com o governador, a primeira carta entregue para o governador com 13 propostas, da Serra Catarinense, a primeira é a abertura da nova ala, lá em 2019. E os últimos editais para contratar profissionais, novembro, vou pegar os últimos cinco, novembro, sete médicos. Dezembro, oito médicos e um farmacêutico. Mas só que os médicos são os mesmos profissionais do sistema, Suzana, sistema do processo seletivo. Por quê? Porque não consegue contratar. Daí nós vamos para este ano, nós temos edital em janeiro, que é o primeiro de 2021, para dez médicos, que são os mesmos anteriores. E não tem nenhum enfermeiro, não tem um técnico administrativo, não tem um técnico enfermagem. Daí nós vamos para o segundo e terceiro edital, de Lages, que é o seis e o sete no mesmo dia, um médico especialista em auditoria. enquanto aí sim, nesse edital do dia 2 de março, agora, tem um psicólogo, um enfermeiro e dez médicos, que são os mesmos anteriores. Então, é interessante o seguinte, quando se cobra agilidade do Estado, o Estado anda a passo de tartaruga. Mas quando foi para montar o hospital de campanha, aí era rápido. Só foi suspenso por causa do Tribunal de Contas. Só foi suspenso pela pressão da Assembleia. Então, o que nós precisamos, e aqui não é para achar culpados, e é muito importante essa reunião, porque nós temos que baixar as bandeiras da vaidade. Às vezes acontece isso, eu marco uma reunião, o outro lado marca uma reunião, cada um marca uma reunião, vamos se unir. Não é pelo Márcios. Quando eu perdi a eleição, a primeira reunião foi com o prefeito Seron. O que eu falei para o senhor prefeito? Baixou as bandeiras, bandeira de Lages. A bandeira de Lages. Porque se a gente pensar que quanto melhor, melhor, todo mundo ganha, que é um jogo de soma positiva, está tudo bem. Eu não preciso fazer que a prefeitura vá mal, para o meu grupo depois assumir. Não, que vá bem. E vá muito bem, tanto a prefeitura, o governo do Estado, e o governo federal. Então, nós precisamos que o governo tenha um posicionamento mais rápido, mais célebre, mais honesto, com a Serra Catarinense. Por quê? Porque a vista hoje é caótica. A visão daqui a dois, três meses vai ser pior, porque as pessoas não estão se cuidando. Teve a primeira multa, e teve crítica na primeira multa em Lages. Não, porque olha a multa, olha a multa. Pô, mas ele não está se cuidando. Então, o meu direito individual, ele reduz em relação ao direito coletivo, que é o direito à vida. É isso que nós temos que compreender. Então, o que eu peço, assim, como aqui a Casa Legislativa, que é uma casa tão importante, como lá na Assembleia, que nós possamos fazer pressão no governo federal, e aqui coloco o desafio da deputada Carmen Zanotto, para que o governo descentralize as compras, porque está centralizada as vacinas em Brasília, que os governos do Estado possam comprar também vacina, que a vacina possa ser vendida na farmácia. Aí desafoga. O secretário Clayton colocou que primeiro existe uma lista de prioridade, que é determinada não pela prefeitura, não pelo governo do Estado, mas pelo governo federal. São os idosos, e aí vai. Mas daí quem está na linha de frente? Vendendo o que nós comemos. Que também existe uma situação caótica. Eu fui no mercado, o pessoal estava apavorado, que eles só podem entrar um por família, e daí as pessoas brigam, xingam eles, e eles estão apavorados, porque ninguém sofre pressão assim constantemente. Nós políticos já estamos acostumados, né? Então a gente vai se moldando, e uns cresce como pão. Má panha, mas cresce, né? Porque ele aprende. Mas a importância do aprendizado. Sempre na crise tem um aprendizado. Se ela é boa ou ruim, só o tempo dirá. Então que a gente possa colocar bem claro, assim, que o governo descentralize, porque nós precisamos dessa descentralização. Então, que os governos dos Estados-membros possam comprar, que a gente possa comprar nas farmácias, para que a gente possa acelerar todo esse procedimento. Que as agentes comunitários de saúde, eu creio que deixo um desafio com toda a minha humildade e colaboração, que elas também possam ensinar as pessoas a se alimentar melhor, que elas possam ter qualidade de vida. porque Hipócrates, pai da medicina moderna, 300 anos antes de Cristo, não é agora, doutor Heron. Está lá o nosso doutor Heron. Não é agora. Lá antes de Cristo. Que teu alimento seja teu remédio. Que teu remédio seja teu alimento. Se ela ensinar e o que tem com a Covid, tem o que? Que você aumenta a tua imunidade. Tendo qualidade de vida, você tem longevidade. Não adianta eu ter 90 anos na cama. Eu tenho que ter 90 anos, como nas áreas azuis, chamadas zonas azuis no mundo, onde tem o maior número de longevos no planeta. Uma dessas regiões, em Okinawa, no Japão, aqui está Akatsumi, que é uma grande líder lá do tempo, quando eu era presidente do DCE da Uniplac, e ela era do Centro Acadêmico de Direito. Lá tem, Heron, as pessoas com 100 anos, andando de bicicleta, fazendo tai chi chuan, yoga ou yoga. Estão em atividade. Mas nós precisamos orientar as pessoas. Porque eu só luto pelo que eu conheço. Eu só luto pelo que eu conheço. Às vezes eu estou me contaminando e não sei que estou me contaminando. Então é um desafio. Porque hoje a Secretaria, e o Ministério da Saúde é da doença, porque eles cuidam muito da doença, mas não cuidam da saúde. Existe na China os médicos descalços. Ele só ganha quando ele trabalha com a saúde. Na doença ele não ganha. Então nós temos que resgatar algumas questões importantes dentro dessa temática. Eu peço, eu faço um desafio também, que a gente faça uma carta aberta do povo serrano ao governador do Estado de Santa Catarina, que tem o poder, tem a caneta, de fazer uma ação rápida, porque daí tem aquela questão. Não. O Hospital Tereza Ramos não abre a nova ala? Por quê? Ah, não. Porque a gestão passada fez alguns erros, que foi feito um procedimento de auditoria e foi detectado. Tudo bem. cobra de quem tem que ser cobrado, porque ninguém aqui está passando a mão na cabeça de ninguém, ninguém é acima da lei e agiliza o procedimento. Agiliza o procedimento. É isso que nós temos que fazer. Agora, o governo, ele tem que tomar esse norte. Não adianta, a gente cobra uma coisa, daí sai informação paralela que o secretário não sabia oficialmente se era verdade ou não, para depois ele vir conversar com a gente e falar, não, não era, eu peço desculpa. Não, vamos se unir. Então, eu quero deixar aqui a Assembleia, especialmente o meu trabalho como deputado, para que a gente possa se unir ainda mais. Contem comigo, o gabinete está aberto, nós temos que ser muito fechado. Um grupo de guerreiros em prol do nosso povo, porque senão não adianta, cada um vai para um lado, é a campanha, é outra coisa. Agora não. Agora a gente tem que se unir e limpar o que tem que limpar, às vezes com uma mágoa, alguma coisa, e se unir em prol da população. Por isso eu deixo esses desafios dos requerimentos, dos requerimentos, também da carta aberta que o governador venha de fato e para de enrolar. Eu vejo muita, é muita enrolação, não, porque está com 95%, e isso ele me falou em 2019. 2020, quando iniciou a pandemia, uma, todo mês eu cobrava, a mesma coisa. Falta concluir. Então, se 96% está pronto, ou 95%, então, coloca em funcionamento o que está pronto, acelera o que está faltando e faz a coisa acontecer. Agora, não dá para dizer assim, ah, está faltando profissional. Os vereadores aqui, eu tenho certeza, porque eu já fui com o vereador que o legislador só mudou da cidade, da Lages, foi para Florianópolis, só muda isso. O restante é o mesmo traquejo. Vocês recebem constantemente pedido de emprego para técnico de enfermagem e enfermeiro. Eu falo que não tem profissional, mas como que não tem profissional? Se os últimos editais são médicos que não foram preenchidos, só abriu um enfermeiro. E todo mundo está a flor da pele. O meu irmão é médico em Porto Alegre, para encerrar meu tempo, o meu irmão é médico lá, está muito pior que aqui. E nos corredores, o pessoal está com a Covid em leito, em maca, parado, está com Covid. Imagine como é que está a situação. Ele falou, cuida que está complicado aqui e vai complicar aí também, porque a gente está no meio, Rio Grande do Sul e Paraná. eles estão em preto. Então essa é a minha colaboração, contem comigo. E não dá para passar a mão no governo não, porque o governo tem que fazer a parte dele também. Obrigado.